Olá, meus amigos! Deus abençoe vocês. Seja muito bem-vindo. Hoje é um dia especial também. Estamos recordando um grande apóstolo, São Barnabé. Portanto, a igreja hoje recorda um abraço a todos os que se chamam Bernardo ou Barnabé. Mateus 10, de 7 a 13 é o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os deprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrares, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa cidade, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, meu amado irmão, ao refletir sobre esta mensagem, eu me questionei se estou sendo fiel a esse chamado, ou mais precisamente, nesse envio de Jesus. Há muitos doentes que precisam de cura, demônios que precisam ser expulsos. O nosso relativismo está tão grande que não acreditamos e nos deixamos levar por uma mídia tendenciosa que tira de nós os momentos mais preciosos em família, mostrando-nos famílias desajustadas e fazendo-nos acreditar que esse é o padrão para o nosso tempo. E de braços cruzados, inertes, diante de uma TV, deixamos os outros conduzirem as nossas vidas e vibrando com as uniões e separações e outros desajustes tão grandes quantos estes, nos vemos torcendo por um final totalmente anticristão. O tempo de Deus é cairoso hoje e hoje ele nos envia como enviou os apóstolos. Ide por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Cada pessoa que encontramos no caminho tende a nos deixar algo. Esse algo pode ser a resposta do que lhe propomos e esta resposta pode ser positiva ou negativa. Mas Deus que nos conduz nos alerta. Cuidado! É você quem leva a boa nova. Vai encontrar gente de toda espécie e não pode trazer contigo o fado daqueles que não me aceitaram. Devolve, joga fora, sacode até a poeira dos pés para que nada fique de lembrança tão triste desta passagem. É que temos uma grande tendência de ir remoendo o nosso íntimo e achando que nós é que fazemos às vezes do Cristo ficarmos tristes por não ter conseguido levar Deus àquela pessoa. Peçamos então ao Senhor que nos encorajem a aceitar o seu envio, mesmo sabendo o quanto está difícil. Mesmo sabendo o quanto é difícil levá-los a todos os lugares por onde andarmos. Mas possamos dizer com a letra da música, sim pai, não é fácil, eu sei, eu desejo, eu quero, eu vou com coragem e renúncia, eu vou com disposição de quem ama. É isso que eu quero fazer todos os dias, levar a tua boa nova, pese as resistências. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, vamos invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, de todos os anjos e santos de Deus, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os enfermos, sobre os desempregados e sobre esta água. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.